De volta com o programa Odorico Carvalho. Queria dizer que na próxima sexta, só lembrando, começa o concurso Garota TV Picos. Então você pode se inscrever, a garotada aí pode se inscrever, ligando 3422 1022. Fala com o Marcos Valério. E na próxima sexta você já vem desfilar ao vivo. Vamos agora então trazer mais uma atração. Essa menina já veio aqui no programa. A gente costuma ver muito homem tocando teclado, mas mulher é mais raro. Ela já veio aqui, tocou muito legal e canta super bem. Vamos receber Rosana dos Teclados. Ui, adoro, amorzinho vamos comigo lá pro apê onde moro. Ui, adoro, ui, adoro, deixa eu beijar sua boquinha vai amor eu te imploro. Ui, adoro, ui, adoro, amorzinho vamos comigo lá pro apê onde moro. Ui, adoro, ui, adoro, ui, adoro, ui, adoro. Ui, adoro, ui, adoro, ui, adoro, ui, adoro, ui, adoro. Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo. Ui, adoro, ui, adoro, ui, adoro. Lá, amorzinho vamos comigo lá pro apê onde moro. Ui, adoro, ui, adoro, deixa eu beijar tua boquinha vai amor eu te imploro. Ui, adoro, ui, adoro. E amorzinho vamos comigo lá pro apê onde moro. Ui, adoro, ui, adoro. Ui, adoro. E era um desejo, um olhar intuitivo, sonhos encubados e amor proibido. Não tira ser ter uma flecha tirada em meu coração. Ilusão, ilusão. De repente a gente se pegou com um beijo escondidinho. Eu que estava bem, transformei meu destino. Toquei o meu certo por alguém que não me amava. Por uma ilusão, sem noção. Uou, 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 uou. Vai, vai, vai na paz e não volta jamais. E vive de passada é museu. Caranguejo é quem anda pra trás. Se não deu valor. Vai, vai na paz e não volta jamais. E vive de passada é museu. Caranguejo é quem anda pra trás. Se não deu valor, então vai. E era um desejo, um olhar intuitivo, sonhos encubados e amor proibido. Não tira ser ter uma flecha tirada em meu coração. Ilusão, ilusão. De repente a gente se pegou com um beijo escondidinho. Eu que estava bem, transformei meu destino. Toquei o meu certo por alguém que não me amava. Por uma ilusão, sem noção. Uou, uou, uou. Vai, vai na paz e não volta jamais. E vive de passada é museu. Caranguejo é quem anda pra trás. Se não deu valor. Vai, vai na paz e não volta jamais. E vive de passada é museu. Caranguejo é quem anda pra trás. Se não deu valor, então vai. Esse é o programa Odarico Carvalho. Eu queria lembrar que na próxima sexta começa a Garota TV Picos. Você que quer participar. É só ligar 3, 4, 2, 2, 10, 22. Fala com o Marcos Valério. Rosana dos Teclados. Sejam bem. Sejam bem. Sejam bem. Sejam bem. Círculo e sela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos socarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro o céu Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois a explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Se acalmando depois a explosão Se acalmando depois a explosão